Oi, oi meu povo! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os personalizados que chegaram para a festa de um aninho do Javi lá da Pandora Artes. Eu vou deixar o arroba dela aqui na tela pra vocês. Então se você quiser conferir tudo que chegou, é só continuar assistindo esse vídeo. Então, gente, já abri aqui o pacote e agora eu vou conferir junto com vocês as lembrancinhas personalizadas para a festa de um aninho do Javi no tema Bolo Fofos. Gente, olha só que lindo! Chegou tudo muito bem embaladinho. E como sempre, gente, a Pandora manda um mimo, ó. Eu vou deixar o link da lojinha dela na Shopee aqui na descrição do vídeo e também vou deixar o arroba do Instagram dela aqui na tela pra vocês conferirem melhor o trabalho dela. Ela trabalha com kit de festa, trabalha com caixinha milk, caixa pirâmide. Enfim, gente, diversos personalizados do tema que você quiser. Então eu vou começar mostrando pra vocês o porta-biz, ó, no tema Bolo Fofos. Aqui tá escrito Javi. Eu achei lindo, gente. Também veio a caixa bala, ó. Tudo no tema Bolo Fofos. Aqui tá o Bolo Fofos em 3D, gente. Eu amei essa arte. Nas coresinhas que vai ter na festa dele, ó. Já vem com lacinho pra amarrar, então eu vou montar e aí vocês vão ver melhor como é que fica. E tô apaixonada, gente. Muito lindo. Aqui estão as caixinhas milk, ó. Olha só que gracinha, gente. A arte é de qualidade, tá, gente? Uma imagem bem viva. Vem com lacinho já, então você só monta e amarra o lacinho que já está pronta. Eu amei. E por último, gente, a caixa pirâmide. Olha só que linda. Também, ó, tem o alto relevo aqui do 3D. Javi um aninho. Então agora eu vou montar e mostrar pra vocês como é que fica lindo. Eu amei, gente. Super indico pra vocês. Vou deixar o link da lojinha aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram adquirir, tá? A Pandora Artes esteve presente em todos os meus versários do Javi. Então ela não podia ficar de fora da festinha de um aninho dele, né, gente? Então vou ir montar os personalizados e vou mostrar pra vocês como é que fica lindo. Tchau, tchau. Olha quem chegou aqui pra ver as lembrancinhas do bolo fofo. Olha como é que ele fica, gente. Eu amo o bolo fofo, mamãe. É o bolo fofo, mamãe. Pega esse bolo fofo. Pega esse bolo fofo. É o bolo fofo, mamãe. Você gosta? É o bolo fofo. É o bolo fofo. É. É. Mas bolhou fofo. Gostou, filho? É. Gostou, mamãe. Todo feliz com o bolo fofo. Olha isso. E... 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 Já estou com os doces aqui, olha. Porque eu já comecei a montar as outras lembranças. Então agora eu vou ver ali. Vou recheando e vou mostrando pra vocês. Então, gente, já coloquei aqui os doces que eu vou utilizar pra rechear essas caixinhas. Como são caixinhas pequenas, ó, mais ou menos a palma da minha mão, eu vou colocar mais bala, bombonzinho, paçoca, coisinhas pequenas pra não ficar tão esturricada a caixa, né? Gente, eu coloquei três sete belo, três balas de caramelo. Três bolinhas de chocolate, cinco balas dessa daqui, olha, de frutinhas, um guarda-chuvinha, um bombom e uma paçoquinha. Deu tudo isso aqui nessa caixinha. Ó, ficou bem cheinha, bem recheada. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou rechear a caixa pirâmide. Não vai ter muita diferença da outra, mas acho que essa aqui cabe menos coisa do que a outra. Então, nessa daqui eu vou colocar uma nusita. A nusita já enche bastante a caixinha, pazinha, ó. Aí eu vou colocar bala sete belo, bala caramelo, bolinha. Três balinhas dessa, um guarda-chuvinha. E foi, gente, que ela não cabe muita coisa, que aqui já vai ter que fechar aqui, ó. Aí eu vou fechar com o lacinho que já veio nela. E aí E aí Bom, gente, agora eu vou montar junto com vocês a caixinha Milk. Vou colocar pirulito, duas bolinhas de futebol, três bolinhas dessa daqui, um guarda-chuvinha, um bombom e uma paçoca. E também vou colocar bis nessa daqui. Vou colocar dois bis nas caixinhas Milk. Vou colocar também três balas sete belo e duas balas de caramelo. Então, coube tudo isso aqui dentro. Agora eu vou fechar. Já vem com o lacinho aqui, ó, preso. É bem simplesinho de fechar. E fica assim, gente, a caixinha Milk. Eu amei, ficou bem recheada. Então, agora eu vou ir montando aqui as outras e vou acelerar aí pra não ficar chato pra vocês. E agora, gente, eu vou colocar o bis aqui na caixinha bis. É bem simples, ó. Acho que vai dois bis aqui nela. Certinho. Olha, gente, então já finalizei as lembrancinhas do Javi. Já estão todas recheadas. Olha, eu amei o resultado, gente. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês estejam gostando de acompanhar aí os preparativos para a festa do Javizinho. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like. E se for novo por aqui, se inscrevam no canal. Me acompanhem também lá no meu Instagram, que é arrobaCoyamai. Um beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.